Vou fazer aqui para o almoço umas ervilhas congeladas aqui na cebola. Vou colocar um lemon pepper. Uma ervilha. Eita, peraí. Já vou mostrar para vocês que ervilha que eu estou usando, tá? E sal. Um tiquinho de shoyu, não muito, né? Só para dar um toquezinho. A ervilha que eu estou usando é essa daqui, tá, gente? Que é só ervilha e mais nada. Sem adição de conservantes e sem enrolação. Vou colocar um pouco daquele caldo que eu fiz, lembra? De carne lá e de osso. Para deixar mais nutritivo, dar mais sabor também. Ele já vai dissolvendo aqui, já. Tá vendo? Ele já começa a derreter. Olha, para mim já está bem na textura que eu gosto da ervilha. Bem saborosa, bem temperada. Então já vou desligar. E está pronto aqui, ó. Eu vou desligar. Tchau.